Vinheta, que momento é esse, cara? Esse momento é especial pra todos que estão nos ouvindo e vem aí o pensamento do ronco. Se eu tivesse e ganhasse um real pra cada pessoa que me amasse, hoje eu teria um real, né mãe? Hora do ronco! Claro! Hora do ronco! E olhe lá, hein! É só nós mesmos.